Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Sauroso. A receita de hoje nós vamos preparar esse feijão gordo. Essa receita é incrível, fica muito saborosa e é muito fácil de fazer. Com essa couve aqui no meio, então, fica uma delícia. Então, vamos para a receita! Na panela de pressão, eu vou colocar a panceta, eu tenho aqui 400 gramas, vou colocar um fio de óleo, sal e pimenta do reino e vou fritar até ela quase estar no ponto. Por que eu digo quase estar no ponto? Porque depois eu vou acrescentar um pouco de bacon, vou acrescentar linguiça calabresa, vou deixar as quantidades aí na descrição. Como o bacon e a calabresa fritam mais rápido que a panceta, a gente tem que pôr enquanto a panceta ainda não está totalmente frita. Acrescento o alho e cebola. Vou colocar os talos da couve, quando eu lavei e cortei, eu retirei os talos. Vou colocá-los aqui também e vou refogar tudo junto. Agora eu vou colocar o feijão, já que está tudo bem frito aqui dentro. O feijão eu não deixei de molho, eu apenas molhei, lavei e já estou colocando aqui. Refogo o feijão aqui junto, uns dois minutinhos. Se você gosta das nossas receitas, acompanha o nosso canal, já aproveita e deixa seu like. Se inscreve aí, para você não custa nada, mas para nós faz muita diferença. Vou colocar agora água quente, para acelerar o processo, coloco água até cobrir. Ficar atento para não passar do nível da panela. E agora eu fecho. E assim que pegar a pressão, eu vou deixar aqui apenas 12 minutos. Depois de 12 minutos, eu retiro a pressão. Fica assim. Um caldo grosso e com sabor muito especial. Se você quiser o caldo um pouco mais fino, nesse momento você acrescenta mais um pouco de água quente e deixa ferver por mais uns 10 minutos. Como eu vou deixá-lo assim, vou acrescentar chimichurri e páprica picante, para dar uma corzinha diferente, um saborzinho e um cheiro. E o nosso prato já está quase pronto. Agora eu acrescento a couve, já com o fogo desligado. Misturo bem. A couve dá um sabor especial e uma crocância a esse feijão. Olha que incrível! Como o nome diz, fácil e saboroso. E agora vamos servir. Olha que delícia! Eu adoro essa receita! Aí está a refeição completa, levando em consideração a couve que está aí. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos! E até a próxima receita!